Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao terceiro dia da nossa Semana do Violão. Hoje a gente vai aprender a música Jó, que é da Pastora Midian, mas foi gravado uma versão pela Joyce Carnaçal e essa é a versão que a gente vai seguir. Essa versão está no YouTube, disponível caso você ainda não tenha escutado. Bom, vamos lá aos pontos dessa música. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, eu preciso agradecer, na verdade, ao Christian Gomes, o famoso calango do Iax, lá do Rio Grande do Sul, que foi ele quem fez a partitura que está na mão de vocês. Por falar em partitura, se você ainda não tem, se você não baixou a partitura, corre e baixa, porque para acompanhar essa aula você precisa ter essa partitura, que na verdade é um e-book que tem todas as músicas que a gente está estudando essa semana. Tem a partitura, tem os desenhos e acordes, ela está disponível aqui nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou se você está no YouTube, está aqui na descrição do vídeo. Ou se você está pelo IGTV, o link está aqui na minha bio, tá bom? Bom, dito isso, então vamos lá. Eu preciso agradecer ao Christian, que ele fez essa partitura aqui. Na verdade, isso é uma transcrição. A gente, quando foi gravar no dia, a gente não tinha uma partitura. A gente tinha, a gente escreveu uma partitura, na verdade, mas na hora de tocar a gente foi Nossa, vamos acrescentar essa aqui, vamos mudar. A gente foi trocando e no fim a partitura 100% como foi gravado não tinha. E daí o Christian bondosamente escutou a música inteira e transcreveu detalhe por detalhe tudo que foi tocado. Então essa partitura aqui na sua mão é obra dele e eu preciso agradecer. Eu tenho ela aqui digital, se você tiver impressa tudo certo, o importante é que você tenha ela na mão, tá bom? Porque agora a gente vai começar a estudar a música. A primeira coisa que eu preciso dizer é assim, normalmente a gente tem a partitura que está, não simplificada, mas ela está, tipo, normal, digamos assim, e a gente na hora de gravar, a gente coloca às vezes um dedo a mais, bota uma nota a mais, a gente vai dando uma improvisadinha, o que é normal. Nesse caso, como o processo foi ao contrário, primeiro foi gravado, depois foi feita a partitura, a transcrição foi literal de todas as notas que foram tocadas. Isso é muito difícil. Méritos do transcritor, que foi o Christian. Mas, pra você que está começando, a partitura pode dar uma assustada, assim, meu pai, olha esse acorde, mi7 sustenido 5, sustenido 9, re7 sus4, nossa, eu não sei fazer essas coisas todas. Não se preocupa, o importante dessa semana é que você toque a música. Então, a dica que eu vou dar pra gente simplificar a partitura é, se você não conseguir fazer o que está aqui, corta todos os números e fica com o acorde. Então, nesse caso, mi7 sustenido 5, sustenido 9, você faria mi. Aí, não, mi7 eu consigo, então faz o mi7. A música está rolando, a música inteira deu certo, aí você vai dicionando, agora eu vou tentar fazer aquele acorde como é mesmo, porque a música já está acontecendo. Então, eu volto lá, vejo, e aí sim vou fazendo, tá bom? Então, se tiver difícil de início, corta os números, fa7 mais com nona, faz o fa, e depois você vai colocando até a música ficar completinha. Se você já toca, já sabe esses acordes e tal, é só fazer, e o desenho está aí. Como alguns desses acordes foram feitos no piano, às vezes ele não é muito violonístico, ele não é muito pra violão, sabe? Não soa daquele jeito bonito. Então, nos quadradinhos que você tem aí, no desenho dos acordes que tem no seu e-book, a gente já fez essa adaptação, ele já está meio mais próximo pra violão mesmo, onde fazer cada acorde, tá bom? Então é só seguir o que está na sua mão. Beleza. Segundo a observação da partitura, que é um conhecimento de partitura, que se você não sabe, você vai aprender agora. Existe um negócio que a gente chama de retornello, que é uma volta que a gente faz na partitura. Então, por exemplo, se eu tenho um pré-coro ou um coro igual ao outro, eu não preciso escrever um atrás do outro, eu posso escrever um e mandar você voltar e ler de novo o que eu já escrevi, certo? Basicamente é isso. E aqui tem um retornello que está no compasso 29, ali naquele ré ADD4, percebe que tem dois pontinhos e uma barrinha bem gordinha, preta assim, bem escura. Aquilo ali é um retornello. E você volta pra onde? Você volta pra onde tem um símbolo desse, que é o compasso 14. Ele tem um dó e tem um retornello com os dois pontos pro outro lado. Quer dizer, ali é o início. Então, aí beleza. Então quando chegar nesse ré ADD4 ali no compasso 29, a gente volta pro 14 e segue lendo a partitura normalmente. Aí você vai perceber que no 26 tem um 1, tem um número 1 com uma casinha assim, né? A gente chama casa 1. E embaixo dele no compasso 30 tem um 2 com a mesma barrinha, que é a casa 2. Então, como é que funciona? A gente vai ler. A primeira vez que a gente passar por ali, a gente vai ler o compasso 26 normal. Vai chegar no ré ADD4 e vai voltar pro 14, né? No dó, certo? Fez o retornello. Aí a gente segue lendo. Na hora que a gente chegar no compasso 25, ré 7, sus 4 e ré ADD4 ali, a gente, ao invés de ler a casa 1, a gente pula pra casa 2 e segue lendo a partitura até o fim. Entendido? Então, a gente chega num ponto, volta. Quando a gente chegar naquele ponto de novo, ao invés de ler aquela linha, casa 1, a gente vai pra aquele número 2. Então, a gente pula pra linha de baixo e segue lendo, tá bom? É um esquema um pouquinho mais complexo porque tem que estar atento, mas em compensação economiza folha. A gente não precisa virar a página, tá tudo numa página só. Essa é a vantagem do retornello. Tá bom? Então, beleza. Dito isso, a gente tá pronto pra começar. Eu vou tocar os acordes como estão escritos aqui, mas lembra, pode cortar os números se tiver difícil. Ré 7, sus 4. Faz ré, faz ré 7. Depois você vai tentando adicionar. E daí tem alguns momentos que tem conhecimentos que a gente já tem de partitura, porque a gente já viu isso em outros vídeos, que é, por exemplo, no compasso 20 e 3, que tem um dó 9 a dede ali e um sol com si. O sol com si é no quarto tempo, então aquele dó dura três tempos, que é uma branca pontuada, e esse sol com si no quarto tempo, que seria isso aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, tá bom? A música, ela, a princípio, começa com piano, então se você tá tocando com alguém no piano, pode seguir o arranjo que foi feito no vídeo, mas se você tá sozinho, que é o meu caso aqui, eu vou vir tocando desde o início, tá bom? A introdução e tudo mais. Então, se você vai tocar só violão, você segue o que eu vou fazer aqui. Outra coisa que eu preciso te falar, na partitura foi transcrita a melodia que o piano faz. E no violão, ela não fica legal de ser feita assim. Então, a gente vai tocar a introdução normal, sem a melodia. Então é isso, tá bom? Vamos tocar agora, eu vou dar o play, acompanhando a sua partitura comigo. Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar, Abandona esse Deus e morre. Jó, você não tem motivos, Deus perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. E o louvor. Jó, você não tem motivos, Deus perdeu seus bens, Deus perdeu seus bens, Deus perdeu seus filhos, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a honra, e o louvor. A Ele a glória, e o louvor. É isso. Você vê que ela realmente é uma música que tem acordes difíceis, mas tá tudo escrito aí, tá? Pra tentar te facilitar essa leitura. Caso tenha sobrado alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, eu tô à disposição no meu Instagram, tá bom? Pra responder perguntas, enfim, tentar te ajudar. É isso, obrigado pela sua companhia no dia de hoje, eu te espero amanhã, aqui na Semana do Violão.